E aí gente, essa é mais uma do Jairinho DJ Google Foi sem querer, querendo Freneticamente bolado, pesado Tá esquematizado meu retorno Pra quem desacreditou, pra quem me ignorou Estou de volta, eu passo os bico, olha Bota o zoom por favor, que é pra me observar Bem mais de perto, as tuas pedradas serviu pra eu ficar mais esperto Decidi fazer uma visita pra te agradecer E de uma forma indireta tu me fez crescer E nas antigas tu bolava, zombava de mim Ficava rindo do meu sonho de ser MC Quando eu passava de longe, escutava as gargalhadas Aquelas duas minas, você é uma rapaziada Eu não esqueço dos momentos de humilhação Mas tá de boa que o que eu passei não foi em vão Olha eu aqui, Deus me abençoou É desse jeito que acontece, o mundo girou Olha eu aqui, Deus me abençoou É desse jeito que acontece, o mundo girou Foca, mas não sufoca De importado, pesado, cromado as quatro rodas E a danada fica doida pra dar um rolê E o paredão tocando faz o chão estremecer Pra quem via nó jogado no esquecimento Agora tem que lembrar portando os lançamentos Olha eu aqui, Deus me abençoou É desse jeito que acontece, o mundo girou Olha eu aqui, Deus me abençoou É desse jeito que acontece, o mundo girou DJ Simon, a mídia de São Lourenço DJ Silo, a sensação do momento Foca, mas não sufoca De importado, pesado, cromado as quatro rodas E a danada fica doida pra dar um rolê E o paredão tocando faz o chão estremecer Pra quem via nó jogado no esquecimento Agora tem que lembrar portando os lançamentos Olha eu aqui, Deus me abençoou É desse jeito que acontece, o mundo girou Olha eu aqui, Deus me abençoou É desse jeito que acontece, o mundo girou Inscreva-se no canal Bondido Play O melhor canal de brega funk do Recife